descubra os surpreendentes benefícios da mandioca e passe a consumir essa raiz com mais frequência durante suas refeições diárias olá meus amigos como vocês estão sejam bem vindos ao vídeo de hoje você já é inscrito no canal se não for eu te convido a se inscrever e clicar no sininho para ativar as notificações e receber nossos vídeos todos os dias você costuma comer mandioca conte pra mim nos comentários como você prepara essa raiz e também como ela é conhecida aí na sua região aproveite para deixar seu like e compartilhar essas informações nas suas redes sociais a mandioca tem diversos nomes que variam de acordo com as regiões do brasil alguns chamam de aipim outros de macaxeira mas todos se referem a essa raiz riquíssima em carboidratos e que faz parte da culinária mundial mas você sabe realmente quais são os benefícios da mandioca ela é muito apreciada pelo sabor mas poucos compreendem realmente tudo que a mandioca pode oferecer para acabar com essa falta de conhecimento basta conferir o nosso vídeo no final preparamos uma receita deliciosa de suco de mandioca para auxiliar no tratamento de várias doenças benefícios da mandioca fonte de vitalidade a mandioca contém altas quantidades de ferro e vitamina c também é uma excelente fonte de magnésio que é um mineral necessário para proteger os ossos coração e artérias além de ajudar a controlar a pressão sanguínea mina de ferro a boa notícia é que a mandioca é uma verdadeira mina de ferro meia xícara de mandioca cozida contém mais de duas miligramas de ferro o que equivale a 13 por cento do recomendado e para facilitar a absorção do ferro a mandioca também contém grandes quantidades de vitamina c são cerca de 20 miligramas ou seja 35 por cento do valor diário recomendado graças a isso o corpo absorve facilmente o ferro da mandioca a vitamina c ajuda o corpo a produzir colágeno substância que mantém a pele lisa e firme também foi comprovado por pesquisas que a mandioca ajuda a reduzir a duração ea intensidade de resfriados e outras infecções virais previne doenças graves outro dos benefícios da mandioca é com relação à sua capacidade de prevenir doenças sérias como por exemplo os problemas no coração além disso essa raiz também é um alimento poderoso para combater o surgimento de células cancerígenas e outras enfermidades que aparecem com a idade como por exemplo a catarata alta quantidade de óleos essenciais mais um dos benefícios que é pouco conhecido a mandioca possui alta quantidade de óleos essenciais e vitaminas do complexo b além de proteínas sendo que todos esses elementos só agregam mais vitalidade e disposição ao seu organismo suco de mandioca vale destacar também que esses benefícios da mandioca podem ser aproveitados no seu suco a bebida conta com diversas propriedades medicinais para auxiliar no tratamento de inflamações exaustão insônia diarreia e até mesmo para estimular o apetite veja como preparar essa super bebida mas antes deixe nos comentários se você está gostando das nossas dicas e saiba que a sua opinião é muito importante para nós agora sim vou te ensinar passo a passo como fazer suco de mandioca ingredientes duas xícaras de mandioca meia xícara de água de coco quatro xícaras de água uma xícara de açúcar mascavo modo de preparo cozinhe a mandioca espere esfriar e bata no liquidificador com os outros ingredientes leve pra gelar e pronto está na hora de aproveitar o poderoso suco de mandioca nos encontramos no próximo vídeo tchau tchau